A partir de agora a gente conversa com o presidente de lojas, Tertulino Paz, que vai nos dizer da expectativa do comércio e também de como esse comerciante e comerciário se prepararam para o Natal de 2019. Boa tarde, doutor Tertulino. O comércio está preparado para, nessas 20 últimas, 24 horas antes do Natal, receber bem quem procura, o consumidor? Nós estamos preparados. Todo lojista se preparou exatamente para ter um atendimento preferencial. Então, para a gente que faz esse atendimento da frente, cada cliente é único. Você tem que ter um atendimento todo especial para aquela pessoa que entra dentro da loja e que ele não saia de lá sem levar o presente para aquela pessoa querida que ele quer presentear. E a estrutura pública, ela também foi preparada para isso? Trânsito, segurança? Como é que vocês fizeram essa parceria com o centro de lojas e as entidades públicas? A gente fez uma parceria, a gente vinha conversando já há bastante tempo, fiz uma parceria muito boa com as forças de segurança, né, entre a polícia militar, a polícia civil, nessa situação de policiamento no centro. Então, hoje nós temos no centro bastante policiamento, tanto no centro como nos bairros, né. O Mucambinho, por exemplo, que são bairros que têm muita movimentação, o Odisseu e Parque Piauí, são bairros que concentram o maior número de lojas. Então, esses centros comerciais também foram beneficiados com essa parceria, né, tanto da parte de segurança como de trânsito. O trânsito, nós tivemos com o pessoal da superintendência de trânsito, exatamente para poder fazer a regulagem do centro, do trânsito no centro da cidade. Tem algumas ruas fechadas, né, para poder comportar melhor o trânsito do pedestre, onde o pedestre circula, circula mais de uma loja para outra, então de uma loja para a praça. E isso sucessivamente, né, então a gente... Reduzir o fluxo de transporte de carro, de carro, melhora? Melhora, melhora. Quando você reduz o fluxo do carro, o consumidor fica mais à vontade para sair de uma loja para outra, né. E se você sair de uma loja para outra, você termina tendo negócios em todas as lojas, né. Porque, às vezes, o cliente, ele vai só numa loja, aí de lá ele vai embora, né. Então, agora não, ele sai de uma loja, ele sai caminhando, vai por ali, compra outra ali, compra... Então, aí, essa é uma ideia de que as pessoas possam estar circulando ali com mais tranquilidade, sem risco nenhum, né. Sem risco dos veículos e sem risco também de ter alguma pessoa tomando o que você comprou ou o que você tem dentro da bolsa. Retulino Brasileiro já nasce ouvindo falar e falando em crise. 2019, a expectativa de vendas para esse final de ano é boa? É boa. Nós estamos com a expectativa boa, né. Haja visto que a gente já vem uma crise já de longo tempo, né. Desde o final de 2014 que a gente vem com redução de venda, né. E tivemos os pontos mais críticos, né, que foi 2017 e 2018 foram pontos bastante críticos, né, em relação à venda. Mas, esse ano está se desenhando uma situação bastante diferente, né. A gente acredita muito no crescimento de vendas desse ano. Haja visto desde setembro que ele vem crescendo um pouquinho, né. E a gente espera que esse ano a gente tenha um Natal completamente diferente do que foi em 2018, 2017. Um Natal realmente bom que seja razoável para todos. Essa descentralização que vocês estão indo há pouco com o Mocambinho, Zona Norte, Parque Piauí, Zona Sul, Odisseu e toda aquela grande região na Zona Sudeste. Tem os shops também, né. Tem mais de 20 anos que a gente venceu essa realidade. Decentralizar esses pontos de venda. Foi positivo? Foi positivo, foi positivo, tanto do ponto de vista do consumidor em si, porque ele não precisa se deslocar de um determinado, da casa dele, né, para um local específico lá. Por exemplo, vai para o shopping ou para o centro da cidade, ele pode comprar ali perto dele. E também para o lojista, né. Porque ele, de qualquer maneira, ele tem muitas situações que a pessoa tem uma loja no shopping, tem uma loja no bairro dele onde ele está. Ou tem uma loja no centro, ou tem uma loja no bairro ali. Então, tudo isso foi pontos positivos. Quer dizer, o comércio, ele tem uma característica de se espalhar mais um pouco. Isso depende muito do próprio consumidor. O consumidor é quem dita as regras de como vai fazer, né. E isso foi uma regra já ditada pelo próprio nosso consumidor aqui de Teresina. Tertulino, a gente vê se é hoje uma realidade um pouco diferente com a valorização do consumidor da classe C, né, no mundo inteiro, no Brasil e no Piauí também. E aí também uma soma de pessoas quase sem renda que esse ano tiveram um aporte maior, que foi a primeira vez que foi pago o 13º salário para quem é beneficiado dos programas do governo federal. Como é que isso se reflete? Já é possível sentir o reflexo disso no comércio? Bom, essa parcela da sociedade que tiveram esse incremento de receita nesse momento, ele teve um reflexo bastante positivo na atividade comercial. Porque isso não virou poupança, ele virou compras, né. Então, todo esse incremento que teve, esse 13º que teve dos benefícios sociais, todos eles viraram compra. Então, isso é bastante positivo, que você movimenta a atividade comercial. Seja ele na parte de alimento, seja ele na parte de confecções, de calçado, aquele comércio popular também. Então, todo ele tem, você tem movimentação. Quando você tem dinheiro circulando, você tem movimentação, todos os setores, um mais, outro menos, mas todo mundo tem movimentação. Isso é positivo. Porque quando você é positivo, você acrescenta o quê? Tem uma vaga de emprego aqui, tem outra ali, você vai acrescentando aqui dali. Quando as pessoas estão empregadas, elas também tendem a fazer suas compras, tendem a consumir também. Então, tudo isso é uma cadeia positiva quando você tem dinheiro circulando no mercado. O que você diria agora para o consumidor retardatário que ainda não fez suas compras de Natal? Que ele pode ir em qualquer loja de sua preferência, que ele vai encontrar o produto certo, vai encontrar pelo preço certo, procura o gerente, faça a negociação. Digamos, diga, não, esse preço aqui eu encontrei numa loja ali, por esse valor aqui. Você pode negociar. Negocie o preço que você vai encontrar em qualquer loja que nós tivermos aqui. Tanto faz ser nos shoppings, no centro, nos bairros, nós vamos ter um gerente disposto a fazer negociação. O que a gente não está disposto é deixar o cliente sair sem levar o presente, né? Mas ele tem que sair dali daquela loja levando a sua compra. Esse é o nosso lema desse Natal. Pertolino Paz, presidente do Sindilogio Piauí, quero agradecer por a presença aqui e desejar boas vendas. Muito obrigado. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Obrigado. Obrigado.